Música Ai Alba, é tão chato que o campeonato europeu já tá quase acabando Maravilhoso Até a Alemanha já foi eliminada, poxa E o pior, ainda temos que ir pra escola Ai Julia, não falta muito Já estamos praticamente nas férias de verão Ah, o que é que eu vou fazer o verão todo? O futebol já acabar Bom dia, alunos E aí, tiveram um bom começo de dia? De jeito nenhum, senhor marítimo Eu sinto falta do campeonato europeu, foi tão divertido Julia, então você vai se interessar pelo próximo assunto que discutiremos hoje Também envolve a competição esportiva O que? Sério mesmo? Para aqui Justamente você Vamos lá, diga logo, estou super curioso Começa com a letra O Vamos lá Ninguém aí Até logo Sim, é isso mesmo Albert Este ano teremos de novo os Jogos Olímpicos Já viram este símbolo antes E alguém já pode me dizer para que servem esses cinco círculos? Sim, Luiz, você está levantando a mão Hum, acho que os círculos representam continentes, né? Que participam Então, Europa, Ásia, África, Austrália e América Tchau, tchau Espera aí, mas não existe a América do Norte e do Sul Isso mesmo, Luiz Os anéis representam os continentes América do Norte e América do Sul São simbolizadas juntas por um anel E então existe a Antártida como continente Mas lá não vive ninguém Por isso ninguém pode participar dos Jogos Olímpicos Mas agora vamos falar sobre as disciplinas esportivas Por exemplo, ou tem ginástica, ritmos e assim por diante Nossa, como seria se eu só acertasse todas? E participaria do jogo Oi E querido público, bem-vindos aos Jogos Olímpicos de 2024 Hoje tudo aqui gira em torno da disciplina de turismo E aqui temos nosso primeiro atleta Julian Fogel Diga-nos, Julian Quando você descobriu suas paixões Seu amor Por favor Isso te ajuda agora Você aqui? Hum, ok Então, a primeira vez que fiz uma turnê foi na aula de educação física E foi a única vez Ah, delicioso Um atleta de linda E ele ainda é engraçado E do outro lado, temos duas vencedoras de múltiplas medalhas de ouro Honey e Nani Olá! Estou muito ansiosa para ganhar ouro de novo hoje Pode esquecer essa Eu é que vou ganhar ouro hoje Isso é o que eu chamo de espírito de luta Então que vençam os... Comece os jogos Então, vamos lá Pegue impulso e voa lá Legenda da comunidade amara Você está fazendo uma apresentação excelente, Honey Nani, agora é a sua vez de mostrar do que é capaz Pode ir se preparando para a sua medalha de prata, querido Porque eu tenho um as especial na manga Vamos começar Legendas pela comunidade amara Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? E até a próxima Tchau, 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 tchau Rapidinho? Tchau Totalmente empolgado E agora eu tenho que competir contra isso? Absolutamente certo, Julia Vai com tudo Estou muito abatido É, tá bom Então vamos lá Ok, como eles fizeram isso agora? Braços para cima para pegar impulso e... Ah... Está pronto Legendas pela comunidade amara.org Não Minha... Olhos O que eu estou vendo? Esse garoto é uma vergonha para o nosso lindo esporte Realmente rolou no chão? Senhoras e senhores, peço desculpas por... Isso é realmente a pior coisa que já vi nas Olimpíadas Nossa, foi mesmo uma tragédia? Bom, as ginastas provavelmente treinaram e trabalharam para isso durante anos Ok, Albert? Com certeza a tante não é para mim O que você acha, Julia? O assunto já foi discutido há cinco minutos Sério? Sobre o que o Sr. Marity está falando agora? Outra disciplina olímpica em que muitos talvez não pensem imediatamente é o basquete Basquete? Ah, isso soa muito legal Bom apetite Com certeza é uma chance de ganhar uma medalha de ouro Sejam bem-vindos, queridos espectadores, aos Jogos Olímpicos de 2024 Hoje na disputa de basquete Tenho que detê-lo de alguma forma Se ele fizer cestas, eu perco Pare, Max, me dê a bola Ele está jogando bem acima da minha cabeça Nem consigo alcançar quando pulo É minha chance de lançar Esse é o primeiro ponto para Max Power Sim, estou na liderança Ó, agora eu realmente preciso me esforçar Afinal, desta vez eu começo com a bola Beleza, eu só preciso colocar a bola na cesta Ah, você não vai passar por mim Ó, até... Por que ele é tão grande? Essa é minha única chance de lançar daqui E foi interceptado E chegou a bola no ar Um movimento genial do Max Power Esse é realmente um jogo para a eternidade, querida audiência E como eu estou com a bola agora Posso simplesmente arremessá-la na cesta Ah, o Max agora está 2 a 0 Não acredito nisso Estou perdendo Esse Max Power é realmente derrotável E ele com certeza tem mais coisas Joga o basquete a vida toda Não é de se admirar que eu até perca em meu próprio devaneio Acho que o basquete não é para mim também Ok, Albert, podemos riscar isso No basquete também não tem o... Ganharam a medalha de ouro Como assim? Você não recebeu nenhuma medalha de ouro Ah, coitada da Alba Ah, medalha de ouro nas Olimpíadas É um jogo? Você não está prestando atenção sobre o que estamos falando? Ah, sim E já faz tempo que não estamos falando de basquete Você teria percebido isso se você não estivesse sempre distraído Obrigatório, padrão Julian Albert Vocês têm alguma pergunta sobre o tema? Então, meu oponente era americano Talvez seja por isso que ele é bom no basquete Bom Ah, vou perguntar para o senhor Maritmo Em qual disciplina a Alemanha sempre se sai melhor? Senhor Maritmo Em qual disciplina a Alemanha é particularmente boa? Uma ótima pergunta, Julian As cinco melhores disciplinas dos alemães são Atletismo Natação Remo Canoagem E hipismo Cavalgada? Uh Eu fiz isso recentemente na fazenda Eu com certeza consigo fazer isso Sejam bem-vindos, queridos espectadores Aos Jogos Olímpicos de 2024 A disciplina de hoje Salto Hoje, Julian Fogle compete novamente E seu adversário É Vai se fuder Legendas feitas pelas EDF para funk 2017 E por favor Vem em tamanho uma grande salva Palmas, espera meu Legendas pela comunidade Amara Org Onde está meu cavalo? É uma... Eu acho que está comendo a ser Ali atrás Oh não, Ferdi O que você está fazendo? Ferdi, não está na hora de comer agora? Que fadão é essa? Olha, já está vindo Ela é mais real que qualquer burro Então, querido público Vamos começar com Oliver Buckingham Então, Marzipan, vamos lá Rápido, vamos sair daqui Já temos nossos oponentes Pegue o fardo de feno aqui E atreve o Ferdi para o lado Muito obrigado Oso, Ferdi Agora não estamos no caminho Obrigado, obrigado Essa foi realmente uma excelente performance Nossa Isso foi realmente incrível Oliver Buckingham E agora, continuamos com Julian Volt Ok, Ferdi Agora vamos mostrar do que somos capazes Vamos, pula por cima do obstáculo Ferdi Por que você não pula? Ah, eu entendi Sim Olha ali atrás Quando você pular por aqui Tem Muito Isso não parece delicioso? Sim Muito bom, Ferdi Vamos lá Ei Espera aí Você não deveria contornar o obstáculo Ah, cavalinho Uau Bem, pelo menos eu tive uma aterrissagem macia Então, querido público Acho que o resultado é claro A medalha de ouro vai para a... Oliver Buckingham E Marci Parece que fosse esquecer de andar a cavalo Ah, cara Assim não vai dar nada certo com a medalha de ouro Até mais Albert, o que eu faço? Não tenho espaço no quarto para o que você está falando Talvez você devesse, para variar Falar para o senhor Me escuta Certo Bom, muito obrigado E a sobre qual esporte ele está falando E agora vamos para as últimas disciplinas Os esportes aquáticos Como, por exemplo, rastro de torre Mergulho Tempo pular na água Ah, isso soa muito bem Combina totalmente com o início das férias de verão Estou dentro Isso não deve ser tão difícil É só pular Bem-vindo Para eles Jogos Olímpicos de 2024 Eu de novo Mas hoje de roupa de banho A minha esquerda para Aqui temos Giovanni Venezia E a minha direita Julian Vogel Outro candidato Frequente pelo visto Mal posso esperar Para um bom mergulho Nesse calor de verão Então Não vamos esperar mais Quem ganhará ouro hoje No grande mergulho? Giovanni Você é o primeiro Eu sinto isso até os dedos Dos pés Hoje eu vou ganhar ouro Ir para a posição de partida E... E salto? Obrigado Obrigado Regenda da comunidade Amaro Isso foi realmente um desempenho excelente Todas essas voltas foram... Julian, agora é a sua vez Mostre o que você sabe fazer Ah, eu preciso fazer alguns tiros Eu pensei que só precisava descer Tá bom, vamos lá Tá bom, vamos lá Tá daqui de cima É realmente alto Entra na piscina Eita Ai, agora eu tô ficando um pouco com medo de altura Eu não pensei que fosse tão alto assim aqui Mas tudo bem, só tem um caminho Abaixe-se Nas Olimpíadas E realmente ganhar algo Aí você tem que ser muito bom Treinar duro E mostrar resultados Sim, exatamente isso E aí encontrei o meu esporte Futebol Isso eu consigo Eu até já joguei pela seleção nacional uma vez Juliana, tá, é verdade Ainda bem que você falou, Julian Eu tinha esquecido completamente Futebol também é uma modalidade nas Olimpíadas O quê? Porque você não me disse isso direto Então talvez eu ainda possa ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas Eu vou... Continue treinando bastante Mas sabe de uma coisa, Albert Agora estou com muita vontade de ir à piscina E depois vou com certeza ver todos os melhores atletas nos Jogos Olímpicos deste ano E se vocês gostarem Deixem um like neste vídeo E se inscrevam no canal Para não perder nenhum vídeo novo meu E até a próxima vez Próxima Ei pessoal, sou eu, Julian Vogel E se vocês quiserem ouvir a gente A família Vogel Paguem também no Spotify Ah, e não se esqueça do Amazon Music Pois lá você encontra nossos audiolivros incríveis E acredite, eles são realmente legais E sim, ouçam-nos, divirtam-se E aí